A CIDADE NO BRASIL 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 O ENCHERTO Nesse caso é de borbulha Sim senhor CIDADE NO BRASIL CITRINOS BRAVOS Daqui a um mês Agora já estamos à espera que eles ganhem grossura Para serem enxertados Fogo Estão enxertados sensivelmente A 15, 20 centímetros de altura Uma rega que gasta metade De bica metade Pois, é natural Não tem nada a ver com a outra Enquanto na outra rega Dez minutos e fica à terra completamente molhada Arco-íris 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 Pronto, a água está direcionada Para cair no vaso Arco-íris 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 Vejam que neste caso não há desperdício de água. Há pouco nós vimos aquelas árvores a serem regadas de forma abundante com muita água, não é? Aqui não. Aqui a água está a cair gota a gota na planta à medida que ela está a ser também adubada. Ou seja, aquelas pedrinhas que vocês ali veem são o adubo que vai servir de alimento. E temos maracujás roxos a nasceram. Para onde? Se eu os conseguir vender assim, vendo estes. Isto é a planta que nós chamamos de morave, ou seja, o corte é serbo. É limpo, tem que estirar o bico, os bicos que possam cuidar o trabalho do operador. Isto será a planta futura, onde se tiram os gomos para fazer os enxertos. Abre-se a casa, no que é o porto enxerto. Pegue-se. Pode mostrar, assim, mais virado aqui para a câmara. Isto é um olhozinho. Vai servir para sair daqui, neste caso é um limoero. Este... Sacrificada. Esculpa. Este bocadinho vai se inserir no porto enxerto. Que não é zona de bom, pois não, porto enxerto. Não. Não. Ah, eu pensei que fosse para mim. Normalmente estação de um, da parte de cima, para enfrentar a força. Está inserido. Não é? Dentro da casa. Agora, a última fase dessa, não é? Senta-te ali. Está dentro. 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 Ok. Sim, senyora.